Urgente exército brasileiro em estado de alerta na fronteira com a Venezuela. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos com problemas na economia, problemas em todo o Brasil, e agora nós poderemos até ter uma grande guerra na América do Sul. Eu não lembro quando foi a última vez que nós tivemos algo assim. Tudo porque nós temos um desgoverno. O governo do amor é aquela coisa. Está tudo pior, mas é melhor assim. Você vê a grande mídia apoiou um governo que ontem estão censurando a grande mídia. A grande mídia e o povo, muitas pessoas, temos que dizer a verdade, apoiou um governo porque estava muito ruim e agora está muito pior. Algumas pessoas apoiaram o governo dizendo que agora ia trazer paz e união entre o povo e agora nós estamos quase em uma guerra. Nós falávamos sobre essa situação da Venezuela e a Guiana mais de um mês atrás. Você não via em nenhum jornal. Já estavam dizendo que era teoria de conspiração. Ah, que não tem nada de conflito, nada de possibilidade. Isso é conversa mole. Hoje, olha aqui, pessoal. Você tem isso. E se você reparar aqui, eu posso voltar aqui. Não dá para a gente voltar, não. Se você reparar... Deixa eu ver se a gente faz assim. Não sei como é que faz. A gente está aprendendo ainda aqui. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte. Todas as matérias, quando você coloca agora Venezuela em inglês, estão falando do provável conflito nessa área. Que está se escalando, que está perigoso. Então é mais ou menos isso. É disso que a gente vai falar hoje com você. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal. Eu moro nos Estados Unidos há mais de 30 anos. E a gente tenta levar a você as coisas que acontecem no mundo, com a visão aqui dos Estados Unidos, também as coisas do Brasil. Falamos do Brasil, falamos dos Estados Unidos, trazemos as notícias do Brasil aqui para os Estados Unidos, tentamos levar as notícias dos Estados Unidos aí para o Brasil e tentar fazer esse jogo. Lembrando a você que as eleições americanas já começam a pegar fogo. E aqui vai ser o seu canal para saber tudo o que vai acontecer nas eleições americanas. Que o Loirão venha ganhar essas eleições e vai ser. É aquela coisa que a gente fala, né? É a virada de jogo na Argentina, em 2023, virada no jogo nos Estados Unidos, em 2024, e a virada do jogo no Brasil, em 2026. Essa é a nossa visão e é isso que vai acontecer. Então inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, porque vamos falar dessa situação de conflito que nós estamos, é uma coisa eminente agora. Olha isso aqui, a Veja. Olha o que a Veja escreveu aqui. Estados Unidos enviou militares para defender a Guiana da Venezuela. Pessoal, olha isso. Nós ficamos sabendo, mostrei um vídeo para você, mais ou menos uma semana atrás, onde o vice-presidente da Guiana, ele pedia ajuda aos Estados Unidos e ele disse que os Estados Unidos estavam chegando. E ali, os Estados Unidos, hoje, já está presente, o exército americano ali na Guiana, para analisar a situação. Você sabe que no dia 3, o podre vai fazer uma votação para saber se é para invadir, basicamente, se é para invadir ou não a Guiana. E é muito interessante que nós temos que pensar. Você fala assim, mas, Fábio, essa briga aí é uma briga antiga, uma briga velha. Nós temos visto isso acontecendo já há muitos anos. Sim. Mas você reparou que se identificou agora? Você reparou que somente agora realmente existe uma vontade, uma tentativa de invadir a Guiana? Será por quê? Engraçado, não é? Coincidência, Fábio. É porque agora eles descobriram petróleo. Engraçado que agora descobriu muito petróleo, aí a Venezuela quer invadir, e agora que descobriu muito petróleo, os Estados Unidos querem defender. Então, são coisas que nós precisamos aprender na geopolítica. A geopolítica, muitas pessoas falam, ó, Fábio, na geopolítica não tem o bom ou não tem o ruim, só tem interesses, discordo. Na geopolítica tem o mal, tem o bom e tem o interesse. Mas é fato que você tem o lado ruim e o lado bom. O lado bom é o nosso lado, os conservadores, os patriotas, que nós estamos no Ocidente. O lado ruim são os comunistas, os ditadores. Eles são ruins. Agora, tanto os ditadores quanto os patriotas, eles tentam se beneficiar quando é possível. Então, é óbvio isso. Mas é claro que existe um lado bom e um lado ruim no jogo político, no jogo da geopolítica. As pessoas têm que entender isso. Mesmo que um lado bom se beneficie, ele está fazendo algo bom também. Porque você vê, por exemplo, a Guiana não aceitava os Estados Unidos na Guiana, não queria uma base militar, não queremos isso. Mas é o que eu falei para as pessoas outro dia. Você é um país. E você, um país pobre, ninguém vai querer te invadir, você não precisa de uma proteção. Mas um país pobre que descobre petróleo e agora fica sendo o maior descobrimento de petróleo per capita, maior quantia de petróleo per capita, então o que acontece? Você vai precisar de alguém para proteger esse tesouro. Então é onde o útil é o agradável. É onde você pega países como os Estados Unidos e você traz para o seu país e coloca uma base militar para que ele esteja ali, em outras palavras, te protegendo. Porque a Venezuela tem 100 mil soldados. O Brasil tem mais ou menos 300 mil. E a Guiana tem o quê? 7 mil soldados? Ou seja, não dá nem... Pessoal, é muito diferente você comparar a Rússia com a Ucrânia. Ainda que a Rússia é muito maior, muito mais poderosa do que a Ucrânia, a Ucrânia existia... É um país grande, com 40 milhões de habitantes, com um poder bélico também, forte, com soldados bem treinados, envolvidos em várias guerras, etc. A Guiana não é nada disso, pessoal. A Guiana não tem nenhum preparo para se defender. São soldados pouquíssimos, que não são muito bem treinados, são soldados que não conseguiriam resistir a uma guerra como a Ucrânia tem feito. Seria algo esmagador. Então, a Guiana precisa se unir aos aliados. E nos aliados, no caso, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Vamos ver. Provavelmente, os Estados Unidos estão entrando ali, porque você tem aqui, eu já mostrei para vocês vários vídeos, da general do Sul, do Global Sul. Então, os Estados Unidos têm os generais do Global Sul, do Sul Global, digamos assim, e eles estão vendo essa área. Então, toda notícia que sair dos Estados Unidos, eu vou levar para você. O governo Joe Biden enviou a Guiana, chefes do Comando Sul, das Forças Armadas, para planejar a defesa do país. Isso ocorre na semana em que a Venezuela pretende realizar um referendo para legitimar a anexão de mais de dois terços do território da Guiana na região do Rio Ezequilo. É aqui, pessoal. Está vendo? A Venezuela é gigante, o Brasil é supergigante aqui. E aqui você tem a parte, está vendo que tem a lista vermelha? É a parte aonde a Venezuela quer roubar da Guiana. Lembrando a você, que eu lhe trazia muito tempo atrás, eu levava você, conversei com isso, não sei se você lembra, mais ou menos um mês atrás, nós falávamos que estava, no tribunal do AIA, no tribunal do AIA, está a decisão. Tem a Guiana e tem a Venezuela, e a Guiana tudo indica que eles já estavam ganhando, ou vão ganhar o caso. Ou seja, eles estão disputando para quem pertence àquele território no tribunal internacional. Quando o Maduro viu que ele ia perder, ele já começou a dizer que o tribunal não empresta para nada, não importa para nada, porque ele já está pensando realmente em invadir. É isso que a gente está vendo. Vamos lá. Tropas venezuelanas foram mobilizadas para a fronteira com a Guiana e iniciaram a construção de uma base aérea, mas parte retornou a Caracas na última semana. Olha só. Cara, lembra, não sei se vocês estão aqui, vocês lembram quando tudo começou na guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós aqui nos Estados Unidos, falando para você que as movimentações da Rússia que chegavam à fronteira da Ucrânia, voltavam, chegavam, voltavam, chegavam, voltavam, e tudo indicava o começo de uma guerra. No Brasil, grande parte dos youtubers começaram a dizer que não teria nenhuma guerra, que era tudo um teatro das tesouras, que era tudo mentira. Mas aqui nos Estados Unidos, a mídia já dizia que nós entraremos em guerra e a inteligência americana sabia até quando isso iria começar. Nos Estados Unidos, estão começando a se preparar para que não haja uma guerra. Lembrando a você que o povo americano não quer uma guerra. E o Biden está numa situação muito complicada. Mostrei para vocês outro dia que ele já perdeu o voto dos negros, está perdendo o voto dos latinos. As pesquisas mostram o presidente Donald Trump ganhando do Biden e o povo americano é contra o exército americano entrar em uma guerra. Então, tudo está indo para o lado errado do Biden. Bom para a gente, porque a gente está lutando pela virada. mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. A área cobiçada pela Venezuela estende-se por 160 mil quilômetros quadrados até o mar. Nela, a empresa americana ExxonMobil descobriu em 2019 uma grande reserva de petróleo e já mapeou o depósito com 11 bilhões de barris, aproximadamente 60% do que a Petrobras encontrou na pré-sal no sudeste brasileiro. O referendo sobre a anexão permitiria o governo da Venezuela recorrer à Constituição e decretar um estado de defesa com mobilização de tropas. A proporção atual é de que 500 soldados venezuelanos para cada militar na Guiana sob estado de defesa. Maduro poderia suspender a eleição presidencial prevista para o ano que vem, na qual a oposição responde como favorita, segundo pesquisas com o candidato Maria Corina Machado. olha só o que está se falando nessa matéria. Então, é duas, é uma, mata dois coelhos com uma paulada só. Ou seja, ele declara uma guerra, quando declara guerra, suspende a Constituição e suspende a eleição que supostamente teríamos o ano que vem. Ou seja, olha o Maduro fazendo a jogada. Entendeu a jogada? a jogada do ditador amigo do Lula. Mas, Fábio, o que acontece aqui nesse caso? Se tivermos uma guerra, o Brasil entra? É disso que a gente tem que conversar, né? Olha só, vamos ler algumas matérias em inglês. Tem várias matérias aqui em inglês, todo mundo está começando a falar disso agora. Vou pegar uma delas, tá? Vamos pegar aqui, Realtors. Ó, Brasil, vamos botar em português aqui para não complicar a situação. Vamos botar em português aqui? Vamos lá, português. Olha aí, ó. Brasil aumenta a presença militar na fronteira norte em meio à disputa entre Venezuela e Guiana, diz Ministério. Aqui, ó, Brasília. O Brasil intensificou as ações defensivas ao longo de sua fronteira norte enquanto monitora uma disputa territorial entre seus vizinhos, Guiana e Venezuela. Disse o Ministério da Defesa do país nesta quarta-feira. O Ministério da Defesa tem monitorado a situação. As ações defensivas têm sido identificadas na região fronteira norte do país, promovendo maior presença militar, refere o comunicado. O esforço do Brasil para transferir mais recursos militares para o norte ocorre em meio tensões crescentes entre Venezuela e a Guiana sobre uma região rica em petróleo conhecida como Ezequiba, que constitui mais de dois terços da massa terrestre de toda a Guiana. As reivindicações da Venezuela sobre Ezequiba, que tem sido a fonte de uma disputa territorial ao longo da data, foram reacendidas nos últimos anos após a descoberta do petróleo e gás pela Guiana perto da fronteira marítima. Exatamente, o motivo são dois. Um, o tesouro, o petróleo, o dinheiro, a riqueza e dois, ele cancelar uma eleição aonde nós sabemos que é uma ditadura e ele pode até perder. De acordo com a matéria, existe situações onde ele pode perder as eleições. Agora, Fábio, o Brasil vai entrar nessa briga? Galera, o Brasil já entrou nessa briga. A questão é como o Brasil vai entrar nessa briga. A questão não é se o Brasil vai ou não entrar, porque o Brasil já entrou. O Brasil é o maior país que tem na América do Sul, o Brasil é o país poderoso da América do Sul, o Brasil, ele é, hoje, não o Estado, mas o presidente do Brasil é amigo do Maduro, é amigo do Maduro. Então, ele disse que a Venezuela é uma democracia relativa. Então, já está mandando os seus capangas conversar com o traficante internacional, porque o Maduro não é presidente, ele é um traficante internacional, traficante que tem que ser preso e amigo do Lula. E o que acontece? Aqui está a jogada. O Estado brasileiro é contra a Venezuela, mas o presidente brasileiro é a favor da Venezuela. Então, o Brasil já está envolvido essa semana, de acordo com umas notícias, o presidente Lula vai se encontrar com o presidente da Guiana para bater um papo. Provavelmente, o que ele vai falar? Sei lá, vai pedir para o cara entregar as terras para o Maduro, seu amigo, não sei o que eles querem, mas é um problema seríssimo. Eu torço para que os Estados Unidos com o banana do Biden realmente se posicione de uma forma que venha intimidar qualquer ação da Venezuela, entendeu? E também a gente tem que olhar para o outro lado. De um lado, você tem o Maduro querendo bloquear uma eleição e, ao mesmo tempo, tomar riquezas do país vizinho. E ainda dizendo que é justificável porque é terra dele, mais ou menos isso. É a mesma coisa, cara, exatamente a mesma coisa que fez o Putin. A mesma coisa. O Putin, quando começou a entrar na Ucrânia, a primeira coisa que ele fez lá na Crimea e todas aquelas outras áreas, ele fez um plebiscito para que o povo vote. O povo é o escambau. As pessoas têm que parar de acreditar nesses mafiosos, nesses ditadores. Então, ele está fazendo a mesma coisa. As movimentações, as movimentações, o plebiscito, o plebiscito. Então, todo mundo está vendo e lembrando a você que tem muita influência russa na Venezuela. Soldados russos, militares russos, ou seja, a influência está ali, todo mundo está vendo. Então, essa é a jogada. Agora, da mesma maneira que os Estados Unidos conseguiu neutralizar uma guerra no Oriente Médio, lembra para você que eu falei para você que essa guerra não iria se estender para uma terceira guerra e essa guerra provavelmente não vai se estender nem ali na Euroásia, Oriente Médio, toda aquela área. Não vai acontecer porque a Rússia está brigando ali, naquela região ali de Euroásia, etc. e tal, com muita confusão. Sempre teve muita confusão ali e com a chegada dos Estados Unidos ali, simplesmente todo mundo baixou o facho. Entendeu? Porque os Estados Unidos chegou na hora certa, no lugar certo e intimidou todo mundo. Todo mundo parou porque o pau ia quebrar. Então a probabilidade é que essa guerra entre Israel e Hamas termine muito mais rápido do que muitas pessoas pensam. Então os Estados Unidos têm que agir da mesma maneira na Guiana. Chegar pesado e mostrar, fazer uma muralha ali, chegamos. Vocês vão querer uma agora? Vão querer entrar numa? É mais ou menos isso. Agora, os Estados Unidos também, pelo outro lado, ele tem uma oportunidade. Por quê? Vamos olhar na geopolítica. se o Maduro ataca a Guiana, então ele dá uma carta branca para ser atacado. Então os Estados Unidos podem usar isso como uma desculpa para fazer o que sempre quis, invadir a Venezuela e salvar o povo venezuelano desse regime das trevas. Colocar esse contrabandista, esse bandido na cadeia de uma vez por todas. então pode acontecer isso. Os Estados Unidos também podem estar pensando nisso, né? É uma... Ok, pô, sempre quis invadir. Várias vezes o presidente Donald Trump já falou que pensava invadir a Venezuela por causa das ações do Maduro, por causa das pessoas que estão sofrendo. Mais de 7 milhões de pessoas fugiram da Venezuela. Imaginam que a gente não sabe as pessoas que são torturadas, presas e outras coisas que acontecem ali. Então é uma coisa desumana que acontece ali todo dia. Então o que acontece? Vocês já sempre falaram disso. Só que você não tem uma carta branca pra fazer algo assim. Pra fazer algo assim tem que ter um motivo. É igual o Israel. E Israel foi atacado. Então o Israel agora tem todo o direito de atacar. Então se o Maduro entrar numa e atacar, as consequências elas serão... A gente não pode prever hoje. Toda ação tem uma reação. É o que a gente vai ver. Se o Maduro... Agora pensa comigo. Se o Maduro ataca a Guiana... Vamos fazer uma conjectura aqui. Maduro ataca a Guiana. Os Estados Unidos vai pra cima da Venezuela e entram em conflito. O Lula ele vai querer bater nos Estados Unidos? O Lula cai. Porque as forças armadas brasileiras... E aí é onde nós precisamos fazer talvez uma live essa semana sobre isso. As pessoas têm que entender as forças armadas brasileiras. As forças armadas brasileiras elas são globalistas. E elas estão ali pra proteger o Brasil de invasores e também digo pra você do comunismo. O que pode... Ah, Fábio, não acredito mais nas forças armadas porque as forças armadas não fez nada blá 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 blá. Bom, as forças armadas pessoal naquele momento não fez nada não quer dizer que não venha a fazer. Se você segue meu canal há muito tempo nós já fizemos essas análises de que as forças armadas não fizeram nada não iriam fazer nada. Mas em 1964 fizeram. Por que que fizeram? Porque impediram o comunismo eminente. Então se nós tivermos uma situação onde o Lula ele tenta abraçar a Venezuela e ficar contra os Estados Unidos com certeza as forças armadas brasileiras iriam agir iriam salvar o Brasil de uma um completo catástrofe que o Lula coloca a gente. O Lula coloca o Brasil em uma situação complicada já está envolvido nessa guerra já está envolvido até o dente e aqui está todo mundo observando lembra você que o Lula teve o apoio do Biden o Lula teve o apoio dos democratas mas o Lula não tem mais apoio do Biden o Lula não tem mais apoio do democrata tudo indica que o Trump vai ganhar aí meu amigo muito menos apoio ele terá porque o Trump é inimigo do Lula e isso é bom por isso que eu acredito e hoje amanhã às seis da manhã nós iremos fazer uma live sobre a virada do jogo uma coisa uma notícia muito boa está acontecendo por aí eu vou ter que fazer uma análise dessa ruptura que acontece hoje do sistema contra o governo Lula tá bom então não é o momento de desesperar eu não vejo nesse momento uma guerra que o Brasil entre numa guerra corporal não vejo isso nesse momento o que eu vejo é o Brasil entrar numa guerra fria a guerra fria já entrou tá envolvido tá discutindo tá falando com os dois lados ou seja já está envolvido mas em uma terra uma guerra corporal ainda não bota o pé no chão relaxa não vamos dar ouvido aos profetas do caos dizendo que já é mais uma terceira guerra mundial que vai acontecer mais uma vez tá bom então Deus abençoe a todos vocês tenha um dia maravilhoso galera muito obrigado pela ajuda que tal vidagringapix arroba gmail.com você que não ajudou ainda esse mês tá terminando o mês ajuda a gente e já vai começar o mês que vem Deus abençoe a todos vejo vocês amanhã galera seis da manhã com um vídeo importante da virada do jogo tchau tchau tchau